Pessoal, vamos falar sobre esse problema dos bancos brasileiros, chamados PICs. Afinal, até onde vai esse problema e o quanto isso influencia até na posição política dos bancos? Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Gandalf, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. A gente tem visto vários candidatos ligados a grandes bancos dando apoio a Lula nas eleições. A herdeira do Credit Suisse falou que Lula vai ganhar a eleição. A herdeira do Itaú também já mostrou, já abriu o jogo, falou que vai apoiar Lula e coisa e tal. Não tem novidade nenhuma. A gente sabe que a elite aristocrática brasileira é socialista, é profundamente socialista. E é socialista porque gosta de oprimir o pobre com o socialismo. É isso que funciona. Como eu já expliquei pra vocês, o socialismo já foi no passado algo revolucionário e coisa e tal. Mas a elite pasteurizou o socialismo e agora usa ele justamente pra manter o pobre pobre. Porque a melhor maneira de você manter alguém pobre é justamente dar migalha pra ele, pra saciar a fome dele e fazer ele ficar quietinho ali no canto dele. Só tem ascensão social se você controlar, se você der dinheiro. Não tem ascensão social por negócio, pela pessoa correr atrás, fazer dinheiro, entrar no mercado. E esse tipo de coisa que é uma ascensão social que os ricos não controlam. Então o socialismo virou isso. Virou uma massa, uma doutrina para manter a população pobre. E bom, o que tá acontecendo? Então ninguém tem dúvida. Os bancos brasileiros estão todos a favor do Lula. É impressionante. O pessoal rico, meu amigo. Todo mundo socialista. Mas isso não é novidade. Nunca foi diferente. Já é assim há bastante tempo, né? Agora, aí vem a questão. Tem muita gente levantando aqui que, olha só, o Pix tirou 1,5 bilhão dos grandes bancos em 2021. O Pix, vocês lembram, é aquela forma de você transferir dinheiro que é muito rápido. Eu, sinceramente, depois do Pix, eu não usei mais TED e DOC em situação nenhuma. É muito mais fácil fazer via Pix. E é gratuito. Funciona a qualquer hora do dia da noite. Tem alguns poréns. Eu já falei pra vocês. É um problema. Tudo agora passa pelo Banco Central. O Banco Central, em tese, tem o controle sobre todos os valores que você compra, que você transfere e coisa e tal. Isso é, sim, um problema de privacidade sério. Mas o fato é, a coisa é tão fácil de usar que, inclusive eu falei isso no primeiro vídeo meu sobre Pix, eu falei, olha só. É uma merda de privacidade. Mas todo mundo vai acabar usando. Porque é tão fácil de usar que não tenha dúvidas. Você vai acabar sendo obrigado a usar porque tá todo mundo usando. Se você não usar, como é que você vai transferir dinheiro? Ninguém mais transfere de outra forma o dinheiro. E o que acontece? As maneiras que você tinha antes de transferir dinheiro, que eram o TED e o DOC, custavam grana. E dependendo do seu pacote mensal lá na sua conta, custava um bocado de dinheiro. Eu lembro que, de vez em quando, quando eu ultrapassava o limite lá de transferência, eu tinha que pagar R$ 7,90. Pô, caro pra caramba. Pra uma transferência de valor, né? Então, o Pix não. O Pix é gratuito. E é muito melhor do que o TED. Então, é o tipo da coisa que praticamente mais ninguém usa TED ou DOC hoje. E isso, evidentemente, gerou um problema para os bancos. Gerou o problema, justamente, que esses bancos estão lucrando menos R$ 1,3 bilhão em termos de transação via Pix, que eles não estão cobrando. Isso não é um problema para os bancos, tá, gente? Embora o pessoal tá falando que não, que tá vendo que eles estão apoiando o Lula pro Lula acabar com o Pix e coisa e tal. Não, não é pra acabar com o Pix. Eles sabem que não tem como voltar atrás agora. O problema é que isso aqui é só o começo do Pix, meu amigo. O próximo passo do Pix é fazer no comércio. Você poder comprar as coisas com o Pix. Isso ainda não tá funcionando. Embora já tenha gente usando dessa forma, isso ainda não está plenamente implementado. Quando isso entrar em operação, os bancos vão sofrer um outro baque muito maior. Porque eles também ganham uma porcentagem quando você faz compra na maquininha. Quando você passa o cartão, quando você vende alguma coisa no cartão. Com o Pix funcionando para comércio, imagina. Primeiro que o cara não precisa nem ter maquininha mais. Ele leva o celular dele com o QR Code no celular dele. Você paga no QR Code do próprio Pix. Acabou. E se mantiver a mesma política de não ter custo, isso daí, aí você vai comer realmente uma quantia considerável dos lucros do banco. Porque transferência ainda é uma coisa pouco usada. Ainda não é um negócio que é muito usado. Compras é muito usado. Então, essa é a próxima parte do Pix que vai realmente machucar os bancos. E é evidente que tem muito banco que adoraria que isso não fosse adiante. Que o Pix fosse bem devagarzinho. Vamos deixar esse negócio de passar compra no Pix para, sei lá, 2079, 2080, que é mais razoável e coisa e tal. Mas, por outro lado, também você tem que ter em mente que existem outras alternativas que já estão surgindo por aí. O Pix veio justamente para tentar trazer de volta para o banco a importância que já tem hoje o PicPay, o PayPal e outras soluções de pagamento que você já faz o pagamento usando QR Code, usando essa transferência mais rápida. Na verdade, o que está assustando os bancos é justamente toda essa organização fintech por aí. E aquilo que eu falo para vocês, muita gente acha que os bancos estão assustados com o Bitcoin. Não, os bancos não estão. Ainda não é esse o problema deles. Isso vai ser um problema mais adiante. Quando acontecer uma loucura igual está acontecendo no Canadá, quando o governo começar a congelar dinheiro na conta das pessoas por motivos aleatórios, aí vai ser um problema. Mas, por enquanto, não é um problema ainda. O problema dos bancos brasileiros são as fintechs, são essas companhias que fazem transferência de dinheiro que atuam praticamente, que atuam praticamente não, atuam como bancos, só que são muito mais leves, tem um custo muito menor. O Bradesco, por exemplo, Itaú, tem sedes enormes, 300 mil funcionários, não sei aonde, um monte de agências, sendo que hoje em dia você resolve quase tudo na internet, a necessidade. Cara, você ter que ir em uma agência é uma coisa excepcional, uma coisa absurda. Então, é uma coisa que realmente é complicada. É isso que dói para esses bancos, essa é a complicação deles. Então, é isso que está acontecendo aqui. O PIX prejudicou os bancos? Prejudicou. Vai prejudicar muito mais. Por isso que tem muito banco pensando em atuar na política para, entendeu, deixar mais devagar. Não precisa ser tão rápido assim, não. Vamos botar o PIX mais adiante aí. Espera uns anos, eu não sei o que lá. Porque, para eles, isso até aqui não foi um grande baque, não. Eles tiveram essa perda de 1,5 bilhão, mas lucraram 122 bilhões, o que é uma boa grana, né? Não estou mal, não. Ainda não estou mal da perna. Mas o problema dos bancos é justamente, não é a situação atual, é a tendência que eles veem no futuro. E a tendência para o futuro, eu não vou te enganar, não. É que realmente bancos vão servir para muito pouca coisa. Você já está vendo hoje isso com o PIX. Daqui a pouco o governo, o Banco Central, está fazendo toda a tarefa que um banco faz. Quando estiver fazendo compras e coisa e tal, já vai estar tudo ali. Ah, o banco ainda serve para fazer seguro, para fazer operações financeiras? É verdade, mas também já tem um monte de fintech nessa área também. Daqui a pouquinho, meu amigo, não vai sobrar nada para os bancos fazerem. Daí eles vão estar com essas estruturas enormes, cheias de gente, cheias de imóvel, cheias de coisa e não pode demitir porque o sindicato briga. Não pode fazer o quê porque o sindicato... Meu amigo, não tem jeito não. Desse jeito vai a falência, não vai ter jeito. A sociedade está mudando. A forma como as pessoas se interagem está mudando. E aí, mais adiante, quando o Bitcoin for realmente o problema, porque o que eu falei, o problema atual dos bancos não é criptomoeda, não é Bitcoin, não é DeFi, não é nada disso. É fintech. Mas isso é só um passo. Ou seja, a tendência é a coisa continuar nesse sentido. Daqui a pouco vai estar todo mundo usando Bitcoin mesmo, usando fintech, DeFi, pra fazer operações financeiras, seguro, câmbio, esse tipo de coisa. Meu amigo, o pessoal tem que estar preocupado mesmo. Não é à toa que estão torcendo tanto pra Lula ganhar justamente pra atrasar esse processo todo o máximo que der. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.